Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Em lhe dar O meu amor O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Eu amo você Menina Eu amo você Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Em lhe dar O meu amor O meu coração O meu coração O meu coração Menina Eu amo você Eu amo você Menina Eu amo você 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 Obrigado.